Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Opa, ó, vou baixar o negócio do peixinho aqui Então pessoal, eu tô... Jogador U se apresentando pra fazer aquele convite pra vocês A Flete Brás lançou um jogo semanal muito legal E se você ainda não faz parte do time Flete Brás, baixa o aplicativo e vem participar Sabe por quê? Porque você tem a chance de ganhar prêmios toda semana Além de aproveitar todas as facilidades que o aplicativo disponibiliza pra você E pra jogar com a gente é muito simples Baixou o app, fez um pequinho, fechou uma carga? Grava o seu trajeto e poste nas suas redes sociais com a hashtag Jogo da Flete Brás O vídeo mais interessante e os melhores serão publicados em nossa rede social e você ganhará prêmio Toda semana tem um ganhador Grava o trajeto com a hashtag Jogo da Flete Brás Toda semana será um ganhador O vídeo mais interessante e mais bem elaborado da semana ganha o prêmio do time Flete Brás Toda semana tem um ganhador novo E o sorteio é toda sexta-feira E pra cumprir o desafio dessa semana eu desafio o meu amigo Mixmo de Sorte Bora lá jogar com a gente Tô no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul já E carregadinha aí descendo pro Rio Grande do Sul E como vocês sabem, como eu já tinha contado, né? Na mês passada que eu fiquei em casa Então agora em outubro eu tenho... eu entro em férias, né? 15 dias Foi 15 dias a mês passada e agora mais 15 Então agora hoje de manhã, né? Eu saí do Maldonópolis E começo a minha descida pro Sul aí E após isso, é... Eu desço pro Sul e aí subo pra casa pras férias Mas tem uma coisa que eu preciso contar pra vocês Essa minha descida aí é a última viajada com uma estrela Isso aí Essa viajada aqui é a minha despedida do Estrela E... Assim... Hoje eu vou falar pra vocês Como se estivesse falando pro Estrela É, como vocês sabem, quando eu trabalho com caminhão, né? Geralmente eu coloco um nome, né? O DAF, era o DAFinho Aí quando eu peguei um Lactus já de cara, né? Ficou o Estrela E... Assim, eu nunca tinha trabalhado com Mercedes Como vocês sabem E eu aprendi a trabalhar com o Estrela, né? E eu aprendi a gente vai se conhecendo E quando chegou, né? No auge que a gente se conhece A gente vai se afastar, né? Mas, assim... O que que eu tenho pra dizer nesse um ano aí Que eu fiquei com uma estrela? É... Pra mim, particularmente É um excelente caminhão Claro que no início, no começo lá A gente teve uns perrengues aí Quando que eu não conhecia o caminhão E eu tava adaptada aí com o motor do DAF Que era, tipo, sem sombra de dúvidas, assim Totalmente diferente, né? E... E aí até eu me adaptar a ele Eu fui buscar a Jibudarém Eu fui buscar o Cílio Eu fui conversar E aí acabei, né? Conseguindo aprender a trabalhar com o caminhão Mas é isso aí, pessoal Uma estrela, né? Não vai... Não vai embora agora Pelo que eu tô sabendo Eu desço É... Eu desço Vai ficar pra mim chegar no Rio Grande do Sul Na terça-feira à noite Hoje é um domingo Esse vídeo vai sair um pouco atrasado Bem atrasado Porque tem dois vídeos na frente É... Mas é... Eu desço E aí eu passo ele pra um outro motorista Pra um novo motorista da empresa, hein? Que entrou agora E ele ainda vai fazer umas viagens aí com uma estrela Pra... Né? Por um tempo pra daí se ele entregue Eu não sei como que é lá Se vai esperar chegar ao longo Como que funciona Isso daí é coisa deles Mas eu digo assim pra vocês que... É... É um caminhão que fez parte aí da minha vida por... Por humano É um caminhão que eu aprendi a gostar Que eu aprendi a trabalhar Que eu aprendi a... A amar, né? E... Que eu tenho um carinho gigante E que... Né? Foi meu companheiro aí De... De escutar Eu pintar Eu dar risada Eu chorar Eu desabafar E... Meu companheirão E... Nós seguimos aqui, né? Eu venço Aí eu... Chego lá na terça-feira da noite Se Deus quiser E... Aí eu subo pra casa E... Ai... Matou a pombinha Que dó, né? Aí eu subo pra casa e... Vem muita coisa boa por aí Vem muita coisa nova por aí E... Lembram que eu falei pra vocês? Que... Eu contei assim pra vocês Uns vídeos atrás aí Eu falei assim Gente... Em outubro vem novidade por aí Então... Aguardo que depois dessa viajada aí Depois de tudo aí Vem coisa... Vem coisa nova por aí E claro que eu vou deixar vocês à parte tudo na hora certa Porque... Vocês fazem parte aí da minha vida Da minha rotina aí de trabalho E nada mais justo que isso Né? Eu tô aqui quase chegando em São Gabriel E... Ah! Falando em São Gabriel Deixa eu contar pra vocês Eu passei ontem de manhã Eu passei por São Gabriel Tava subindo pro Monolópolis pra carregar E... Eu... Eu desci... Eu desci de Nova Marilândia Descarreguei em Monolópolis Carreguei pra Caracó Descarreguei em Caracó Voltei em Rondonópolis E carreguei pra descer Eu cheguei em Rondonópolis Outro meia da tarde Carreguei à noite E saindo lá hoje pela manhã E... Na subida eu parei na... Ali na banquinha do... Do tio da... Do caldo de cana Que eu botei pra vocês É... Parei ali pegar caldo de cana Peguei até dois... Umas garrafas assim Uma de um litro E uma de um litro e meio Gelado Pra levar pros meninos Lá da... Na produção da empresa, né? Vou levar um caldo de cana aí Pros meninos E aí... O tio da barraca Ele tava contando pra mim O que... O que teve de gente Que passou E que falou, né? Que viu o vídeo Que viu... Ele no vídeo O dia que eu tava fazendo almoço Ali que ele parou conversar comigo E que o pessoal chega E fala E comenta Então... Brigadão aí Brigadão do coração E assim... É uma pessoa de um bom coração Uma família, né? É uma barraca de família Então eu super indico E... E assim... Eu fiquei muito contente de saber Que vocês estão passando ali E que vocês estão mencionando Que vocês estão falando, né? Porque... É muito gratificante isso A gente sabe Que as pessoas... Que vocês... Presta atenção realmente no vídeo Presta atenção no que a gente fala E... E acaba ficando registrado aí Marcado Tá bom, pessoal? E... Vamos que vamos, né? Vamos descendo aí E eu vou... Claro, vou fazer vídeo Até chegar lá no Rio Grande do Sul Vamos que vamos Vamos lá Acelerando aí Vamos... Em busca aí do Rio Grande do Sul Quero ver se hoje eu consigo ir Pelo menos até a divisa Do... São Paulo Com... Do... Mato Grosso do Sul Com São Paulo Ali no Potaguaçu Quero ver se eu consigo ir até ali Pra mim poder chegar Em Ponta Grossa Amanhã Durante o dia ainda Que meu pai Já falei com meu pai Ele me ajudar A... Tirar as coisas do caminhão, né? Eu tenho que tirar o... Tem que tirar Minha geladeira Da Elber, né? Minha geladeira É Elber E... Tenho que tirar o inversor Tenho que tirar o... Ragpx E... E... Mas é... É só assim É só isso Assim, os acessórios Essas coisas assim É... A buzina A... A... E... Os... Né? Os componentes da jeta Que tá nele Isso daí nada eu vou mexer Vou deixar ele lindão Do jeito que tá Né? Tá... Até porque Não tem o porquê, né? A buzina lá em cima Se tirar fica o... O furo da... Da onde foi colocado Então fica feio Então vamos... Vamos deixar ele assim mesmo Tá bom? Beijo no coração pra vocês Fiquem com Deus E... Tchau Tchau